Agora eu tô super acostumada, tá? Tá só descendo. Ui! Pequena curva acentuada pra direita agora. Ligou o motor agora. Não. Agora que desceu as roda. Já tá quase perto. Tripulação pós-organizado. Uuuuh! Espero que a tripulação tenha ouvido. Tripulação? Aqui, ó. Ó. Ó meu companheiro. Tá descendo. Sim, descendo. Só descendo. Ela fica fazendo a psicologia reversa. Amiga, somente uma descida. Agora uma queda de pressão, somente uma descida. Melhor foi ela. Amiga, só. Ui! Só tá descendo o trem de pouso agora. E agora tá bem perto. Agora eu peço que o piloto tenha atenção, tá? Pros prédios. Eu já fiz amizade com o comissário. Aí ele tava servindo o lanchinho. Aí começou. Pim, pim. Aí o moço. O que que tá acontecendo? Aí a gente tá descendo. Ah, obrigada. Então o piloto não avisa. Eu vou adivinhar. Agora eu tenho que fazer a viação. Um pequeno. Agora vai em Brasil, ó. E agora, hein? É agora, hein? E agora eu tô caindo na viação. Eu sempre... Cara, todo mundo que viaja comigo passa a ter medinho de avião. Não, porque eu li artigos, né? E assim... Horários... Os momentos mais... Ó, galera. Vamos pousar agora, hein? Não, não encostou no chão. Não encostou... Não encostou no chão. Cheguei. Cheguei. É super... Super blogueira. Gente, não. Não teve turbulência. Obrigada a Deus. A Fernanda levou um 7x1. Tomei que despachar a mala porque não teve no... Caracadinho. Caracadinho. Brasil. Tem um motorista me esperando com uma placa com o meu nome. Eu não posso perder este momento. Eu tenho que filmar. Ai, tô muito blogueira. É agora, hein? Pega aquele negócio ali, Brasil. Oi, sou eu. Tudo bem? Sou Ana Luísa. Sim, sou eu. E Fernanda, sou o Fernando. Sim. Tudo bem? Boa tarde. Pega este quartinho, Brasil. Ó. Espelho aqui. Paredinha aqui. Fernanda já está no banheiro. Olha. Amplitude, né? Eu gosto de coisa assim, ampla. Pé direito alto. Entendeu? Ó. Ó essa TV. É melhor do que lá de casa. Brasil, a gente chegou. Aí passeamos pela Oscar Freire, pela Augusta, comemos no McDonald's, aí passeamos pela Paulista e agora a gente está aqui em frente ao Masp. E olha a vista. Gente, São Paulo realmente é uma cidade fora do normal. Fernanda está muito feliz, eu também, pela oportunidade. Aqui é o Masp, ó. O Masp. A gente deve ter que ir para entrar. E é isso, Brasil. Brasil, enfim. Em casa, não, né? No hotel. Ai, gente, sempre quis fazer isso. Vlog da viagem. Tô amando. Acabamos de chegar no hotel. É, eu parei de gravar um pouco porque estava cansada mesmo, Brasil. É isso, tô morta. Mas, ó, o dia hoje foi bem legal. A gente chegou. Acho que eu gravei isso, nem sei mais. Agora a gente foi comendo um japonês aqui perto do hotel e a televisão tá gritando aqui um filme, passando crédito. Pronto. Silenciei. Silenciei, aquelas que não sabem falar. Abaixei o volume. Vou tirar a maquiagem. Já tomei banho antes de ir pra... Antes de comer, quer dizer. Vou economizar esse banho agora aqui da noite. Amanhã, 6 horas da manhã, estou de pé porque é às 9. Gente, vou falar agora. O motorista vai estar aqui pra me buscar. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou me acostumar depois da vida real. Né? A coisa do motorista do Mercedes de 40 lugares. Foi a me gerar do ônibus. Mas é isso, gente. Amanhã é o grande dia. Estou muito ansiosa, muito feliz. Mais uma vez, 3 e meia, muito obrigada. Pode fazer isso sempre. E é isso. Tô muito cansada. Blogueira também cansa, tá, Brasil? É isso. Boa noitinha pra todos. Bom dia. Brasil, sou tão blogueira que pra acessar o elevador preciso botar meu cartão. Calma aí. Opa. Legal. Já perdoou a levada nessa graça. Enfim, eu sou muito blogueira. A gente acabou de tomar café. São 7 da manhã. E a gente não conseguiu aproveitar o café. Primeiro porque ontem a gente se entupiu de chimézinho na manteiga. Chimézinho. Japonês. E a gente tá orando aí pra não dar nenhuma desinteria. Pra Nina Secrets não me conhecer num momento ruim, né? E é isso. Eu odeio essa garota. Eu amo essa garota. Vou chegar no meu quarto agora. Então, gente. Não consegui gravar a maquiagem me arrumando pra vocês. Não consegui, infelizmente. Por quê? Porque eu não consegui. Me atrasei. Agora a gente já tá indo para o estúdio Treceme. Lá no Parque Vila Lobos. E assim que der, eu vou dar continuidade aqui no vlog. Estou muito animada. A maquiagem foi uma coisa mais simples. Quase nada. Mas também tá de dia, né? Então, gente. Como diz minha mãe, menos é mais, não é, Brasil? Então, seguindo os conselhos dela também. Santar é ereta. Não posso não esquecer. Não posso ficar corcunda, não é mesmo? Brasil, acabei de chegar. É vlog, é vlog. Aquelas blogueiras. E assim, simplesmente, estou andando na mesma calçada que a Nina Secrets. Tá ali do outro lado. Que não sabe que eu existo. Eu tô um pouco nervosa, mas tô fingindo costume. A Nina tá andando aqui, ó. Comigo, no caso. Tô tentando manter a naturalidade, mas não tá dando, não. Quer dizer, tá dando sim. Mãe, tudo que você falou, tô lembrando. Postura ereta, que rico não senta curvado. Já sei, mãe. Tô bem. Tô ótima. E depois ela já abriu pra perguntas. Tá? Eu vou postar pra cá. A voz dele sai alta, a delas não. Eu vou sentar de duas rodinhas, menina. A gente não. Gente, para. A gente já fez a primeira parte do ao vivo. Eu tô usando a linha 3Flex. Da 3CM. Que é justamente pra você cuidar do seu cabelo. Tanto antes de alguma tintura. Quanto durante. Durante e depois também. Você corta o meu cabelo com duas pessoas. Porque eu sou muito blogueira, Brasil. A Nina é incrível. Ela é real, simpática, linda, alta. Eu poderia me acostumar com essa vida. Poderia, Brasil. Brasil, fiz minha escova já aqui. No estúdio 3CM. Bem maravilhosa. Usei a linha 3Flex. Da 3CM. E olha só o espaço aqui. Bem maravilhoso. Gente, conheci a Nina, sim, oficialmente. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Ah, incrível, né? Um sonho. E ó. Gente, olha o brilho do meu cabelo. Fica uma escova, né, meus anjos? E vou mostrar aqui um pouco do espaço. Pra vocês entenderem como que tá acontecendo as coisas. Como que é. Já adianto que é tudo muito maravilhoso. E não é jabá. A gente tem isso aqui. Máscara de mim. Aqui tem o meu cabelo. Beleza. Aqui a gente... Desculpa. Aqui a gente faz a análise capilar. Pra você saber os danos do seu filho. A saúde dele. Né? E aqui você laça o cabelinho ali, no caso. E aqui você seca, bem maravilhosa. E ali, ó. Peraí, peraí. Você faz sua foto bem boleira. Obrigada. Obrigada. Olá, Brasil. Eu sou a Nalu Makeup e eu tô aqui no Brasil do make-up. Incrível. Gente. Estou aqui no Brasil do make-up e eu tô aqui no evento da 3C Minutes do Diverso. Que está maravilhoso. Como eu digo. Vem pra cá fazer seu cabelo. Tente e descura pra você. Vai levar a câmera de novo, né? Eu vou acabar. Eu acho que eu. Eu amo porque eu fico vendo justamente esse bastidor. Que eu não tipo a pessoa. Valô, é pra ir com ele. Volta, volta. Vamos lá. Gente. A típica que eu vou ligar pra vida. É não passar condicionador na raiz do cabelo. Sem fazer isso. A gente descobriu hoje o que é o E. Então o condicionador sobe o comprimento das portas. Brasil, fim da minha participação no evento da 3C Minutes. Estou muito feliz, muito realizada. E aqui estou com os mimos. Bem blogueira, sim. Respeito. Fernanda, cansada. Nossa, estamos literalmente cansadas. Porém felizes. Muito. Queria agradecer mais uma vez a 3C Minutes pela oportunidade. E... Gente, meu cabelo tá escovadíssimo, né? Pleníssimo. Pra pegar uma ponte aérea. Ai, gente. Meu sonho era pra falar isso. Eu sou a cinza blogueira. Eu vou fazer uma ponte aérea rápida. Acho que eu vou finalizar o blog por aqui. Muito obrigada se você assistiu tudo aí. Muito obrigada você também que assistiu só a metade. Eu entendo. Muito obrigada a todo mundo. Ai, gente. Muito obrigada aí. Muito obrigada. Primeiramente... Eu vou falar aquele agradecimento, né? Primeiramente gostaria de agradecer a Deus. Tá? Depois meus pais. Não. Depois a Flor. A Flor me dá muita... A Flor, né? Acho que a Flor antes dos meus pais até. Não. Não? Não. Ó, a Flor é a estrela do Instagram Fernanda. Tá, tá. Então, vamos agradecer junto? Eu queria agradecer a Flor e meus pais. A gente tá indo pro aeroporto agora. E... Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam... Lá, 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 lá. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. De ativar o sininho aí das notificações. Pra vocês ficarem ligados sempre que eu postar vídeo novo. Tá certo? E também, esqueci de falar. Me siga lá no Instagram. Que é... Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Dá tchau, amiga. Nossa, muito pozuda, gente. Tão gatão. Fala sério. Tchau, tchau. Tchau.